É o desfile de carroças das escolas do município de Capim Grosso, olha só, estão vendo aí, olha aí, é, encanto do Nordeste, sabe tocar sofona? Aê, olha aí, a mulher que está narrando tudo dela aqui, é aí professora, quais os colegas que estão participando? Todos os colegas, o Otaviano, o Tarsilha, o Edivaldo, o Vicente, o Zumira, o Cândida, o Francisco Machado, enfim, todas as escolas municipais estão participando desse belíssimo evento que acontece a quarta edição. É isso aí, olha aí a galera aí, ó, opa, que beleza, todo mundo tipicamente vestido, ó, que beleza, opa, que beleza, vamos lá, vamos lá, é a creche, o pessoal da creche, aê, que beleza, vamos lá, né, pô, tá firmando. Vamos lá, é a crecheira aí, opa, que beleza, a gente está filmando, depois eu tiro a foto, está filmando, está filmando, daqui a pouco eu tiro, na hora da volta eu tiro lá. Olha lá, olha lá, Luiz Gonzaga, que beleza, olha aí, ó, a prefeita Lídia, aqui também, ó, olha aí, já no clima junino, aí prefeita, esse evento muito bom, mantendo a tradição. Com certeza, a gente tem que manter a tradição e a cultura, é isso aí, olha aí, opa, olha aí, rapaz, você está bem, viu, vamos aí, já o clima do São João chegou, né, é isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, alegria. Opa, olha, cangaceiro menino também, aí, opa, dona Nova, me procure, dona Nova. E beleza, hein, uma carroça mais bonita aí do que a outra. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, alegria. É o clima, meu amor, é de carro, é a educação no Capim do Rossense, demonstrando o clima junino para que todo mundo se anime, né. É verdade, Jorge, é nosso clima de carroça, é promovido por nós, nós estamos, nossa rede de escola de educação, é um momento de abertura, nós fazemos nosso anúncio, é um momento feliz, você vê nossa meninada, nossos profissionais participantes desse momento. É só alegria. É só alegria, é só João. Beleza. Beleza. Opa, aí é bom, ó, o casal aí, vai casar, vamos casar hoje, vamos casar hoje, vamos casar hoje, vamos casar hoje, vai casar hoje. Atenção, o risco de rica, ah, deixa eu vedo o que vai brigar. Eu tô... Branto, eu tô... Eu tô vigado, eu tô... Ela é foda. Bora! Essa aí, beleza. Que beleza. Atenção. É atenção. 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 E aí o 14 bis aqui também, o 14 bis, aí que beleza, é o São João. Aqui a gente tá com o casal aí que vai casar daqui a pouco, é o casamento junino, qual o seu nome? Elenilza Oliveira dos Santos. Elenilza, como foi que você arranjou esse marido? No palécio, ele já estudou comigo, numa sala, mas depois eu passei de ano, eu não quis estudar, mas ele que, eu tenho ritmia, que é muito barulho lá na sala dele. Aí eu fui pra sala de Fozalmira, aí eu agradeço, é a primeira vez, é a primeira vez que eu vivo nessa minha cadeira, eu agradeço todo mundo, a Poc Milda, a Poc Caron, a Poc, a minha confetora, Fozalmira, não quero perder um ano, não quero perder um ano, eu tô mais feliz, a minha vida é hoje. Beleza, e você, e você, como é que arranjou essa noiva? E é casamento pra toda vida? Que beleza, felicidades aí, que beleza. Opa, eu tô lá.